Vamos falar sobre criatividade com sexo oral? Eu sei que às vezes na rotina do dia a dia o casal se perde e fica meio sem a corda bamba, sem ideia, sem novidade, quando o assunto é boca naquilo ou aquilo na boca. No vídeo de hoje eu te trouxe três criatividades eróticas para que vocês dois saiam da rotina. Muito prazer, eu sou Natália Fernandes, especialista em sexualidade feminina. E para começar a te ajudar a pensar no que pode ser criativo, no que pode ser divertido e o que pode te fazer até sair dessa zona de conforto, nós vamos começar do início. O sexo está na nossa cabeça, na nossa mente. Então é através dela que a gente vai usar para estimular todo o nosso relacionamento. Eu te garanto que se você antecipar para o seu companheiro sensações excitantes por mensagens, por e-mail, até naquele bilhetinho do café da manhã, eu tenho certeza que essas sensações excitantes vai ajudar a despertar o imaginário dele e vai fazer com que ele fique ansioso para que você mostre logo o que é que vai fazer. Então, crie um código. Essa é a dica número um. Criar um código é fazer com que você deixe uma assinatura para este homem sempre que você for usar a boca. Assim, ele já fica imaginando coisas e você já adianta para ele, de alguma forma, de que hoje você vai usar essa boquinha de um jeito para lá de especial. Olha, poderosa, vou te contar uma coisa. Assim, ajuda ele até a pensar naquela depilação que às vezes não está em dia, que te deixa meio incomodada, que faz com que você não se solte tanto na cama. Então, para que a gente possa estimular bem o imaginário dele, crie um código que só você e ele entendam, que só você e ele possam usar isso a favor de vocês. Pode ser uma frase, pode ser uma lingerie especial, uma roupinha que, de repente, ele goste mais. Vocês têm que usar uma forma de transmitir para o outro exatamente aquilo que você quer fazer. Então, vamos lá. A minha dica é, se a gente vai brincar com a boca para despertar sensações excitantes, por que não já dar a dica para ele do que vem por aí? Pode estar naquela bala, pode estar naquele pirulito que a gente tem em casa, que sobrou do aniversário das crianças. Pode estar no sorvete da sobremesa de hoje. Pode estar no gelo, que a gente acabou de tirar da geladeira, acaba brincando com a boca. Você tem que facilitar a comunicação para que o seu companheiro entenda que você, hoje, vai usar a boquinha. Combinado? Dica número 2, para gerar mais criatividade erótica entre vocês. E essa está bem fácil. Frequente uma sex shop da sua preferência, e eu espero que seja a minha, que assim você pode escolher gés térmicos para poder ajudar a tirar o relacionamento da rotina. Então, eu vou colocar essa dica como coloque sabor no amor. Imagina o seguinte, você chega numa loja, numa boutique sensual e escolhe um gel térmico. Normalmente, eles têm sensações de quente ou frio. Então, a gente depende muito da nossa região, do nosso clima, de como está a temperatura. Mas vamos falar que a gente já vive num país extremamente tropical. Você pode ter os dois e usar em momentos diferentes, porque isso te ajuda a cair de boca com mais vontade, te ajuda a ser mais ousada, te ajuda a brincar e te estimular de que aquilo não vai ter gosto de nada. Porque, afinal, a nossa região íntima tem gosto do que? De nada. A pele tem um cheiro de pele. Então, se a gente colocar um gostinho, tudo fica mais saboroso. Ajuda a gente a pensar de que, nossa, eu adoro chocolate. Então, por que não usar um gel de chocolate lá embaixo? Ai, não, mas eu experimentei morango com champanhe. Eu acho que é isso que eu quero. E aí, é um universo muito completo, porque existem milhares de sabores que dá para você colocar ali. Vou te deixar uma dica bem especial, que são aqueles mais exóticos. Então, pensa, se vocês bebem, por que não usar um gel de caipirinha, de vinho? Já existe gés agora com sabores até de energético. Olha que legal. Outra dica, uva, porque aí lembra aquela caldinha do babalu. Ah, minha imaginação já está fluindo e eu estou indo para outros ares aqui com vocês. Mas a ideia é exatamente essa. Quando você levar o gel para a beiradinha da cama, acaba se tornando um produtinho de cabeceira. E quando você não usa, ele vai pedir, amor, pega o gelzinho, vai lá pegar. Então, é uma forma de você também ajudar ele e ele ajudar você. Porque os gés são unissex. Então, ele vai querer replicar em você tudo o que você estiver fazendo aí com essa boquinha nele. Ok? Terceira dica, e eu acredito que essa daqui é poderosa mesmo, considerando exatamente este momento que a gente está vivendo. Temperaturas altíssimas, muito calor. Por que não brincar com a boquinha no chuveiro? É isso mesmo. Nada de sabão, nada de ficar afogada ali em cima daquela água. Então, você vai trocar o seu companheiro de lado. Então, se a água está caindo aqui, você troca de lugar com ele. Você coloca ele aqui e você fica nessa posição. Onde a água cai é sobre você. Assim, você fica com o corpo todo molhado. A boquinha exatamente mais sequinha aqui na onde você vai brincar. E se por algum acaso você quiser algo para deslizar, para ficar mais gostoso, para depois do sexo oral vocês já partirem para uma penetração, use os lubrificantes à base de silicone. Eles ajudam a trazer mais conforto, ajudam a escorregar. E na maioria das vezes, não tem gostinho de nada. Só nunca use sabonete para fazer uma técnica dessa. A gente já sabe que não dá muito certo. A boca vai ficar horrível. A textura vai ressecar o órgão do seu companheiro. E depois, para ter penetração, fica levemente com ardência. Então, o banho pode ser frio, para poder ajudar, principalmente por causa da temperatura. Mas isso não impede de fazer um sexo oral no banho quente. Use o box aberto, assim vocês têm maior ventilação, vocês conseguem brincar mais. E não precisa focar só na ferramenta aqui. Estimule a sua mãozinha pelo corpo dele, massageia a parte da virilha. Enquanto você pega a mãozinha, ele vai estar em pé. Assim, você tem condição de olhar, de passar a mão no corpo e de imaginar vários movimentos diferentes que dá para poder brincar ali na hora do sexo oral. Gostaram das dicas de hoje? Foram só três, mas eu prometo que eu vou trazer mais com criatividade erótica para você sair da rotina. Vou fazer uma observação bem importante para todos os casais. Se você é homem e estiver assistindo esse vídeo, encaminhe ele para sua companheira. Nunca use alimentos na região íntima. Eu sempre reforço isso com vocês, pois o açúcar do alimento, como um sorvete, como um danoninho, como uma calda de sorvete, todos esses tipos de açúcar ajudam a proliferar fungos e bactérias ali na nossa região íntima. Então, é por isso que os géis térmicos que vendem nos sexshops e em boutiques, eles são próprios e combinam com a sua mucosa, são hipoalergênicos e estão sempre inovando em relação ao gostinho. Se o problema era colocar a boca para o sexo ser legal e ter um gostinho de oral de um jeito diferente, esse problema está resolvido. Os géis irão te ajudar. A senha é aquela dica número um que eu te dei. Crie um código e só vocês vão entender. E o legal é que esse código depois dá para vir naquela balada, dá para brincar lá na casa da família, ele não vai ver a hora de ir embora para você poder arrasar com essa boquinha. E o chuveiro? Ah! Vai brincar de manhã? Vai dar um banho neste homem antes de ir do trabalho? Vai esvaziar o dito cujo? Homem não pode andar cheio não, tem que andar sempre vazio. Um beijo e até a próxima Dica da Nath. Dica da Nath. Música Tchau.